...tenha o primeiro lance, mas depois a bola fica sempre na posse de um jogador português que alivia, permitindo depois a reedição do lance, o Van Basten agora, um belo trabalho, não sabemos até que ponto é que ele terá levantado o pé, a nossa perspectiva não é das melhores, mas parece que ele dá um toque de cabeça, mas para amortecer, depois para permitir o remate logo de seguida, a bola ao lado, um belo trabalho de Van Basten.